Então a gente colhe o que planta. Lá no caderno de apoio, eu vou colocar pra vocês uma ilustração sobre o caminho das plantas, né? A relação que tem o caminho das plantas com alcançar o nosso sucesso, né? O sucesso de ser. As plantas, nós precisamos tratar a terra, depois semear, cuidar da terra, né? Vamos falar um nome mais apropriado, cuidar. Tratar, não, cuidar. Cuidar da terra, semear. A planta vai nascer, vai crescer, vai florescer. Nós vamos precisar podá-la e depois vamos colher o fruto. É assim com o nosso cérebro.